Livro de Marcos, Evangelho segundo, escreveu Marcos, capítulo 2, versículo 2 em diante. Eu quero trazer uma breve palavra que, quando eu estou diante de um mestre, mestres aqui, eu prefiro ficar calado. Ontem eu semei de cantar, né? Mas, ainda bem que vocês ficaram. Acordo de um paralítico em Cafarnaum. Dia depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Diga, ele estava em casa. Lembre da sua casa e diga assim, ele está em casa. De quem Marcos estava falando? De quem Marcos estava falando? Ele está em casa de quem? Jesus. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles deixavam o lugar e anunciaram-lhe a palavra. Alguns ficaram, alguns foram ter com ele, conduzindo-lhe um paralítico levado por quatro homens. E não podemos aproximar dele, por causa da multidão, descobriram a ira no ponto, correspondendo ao que ele estava, fazendo uma abertura e baixaram o leito que jazia o doente. Até aqui. Levante sua mão e diga, Senhor, quero ouvir a tua palavra. Fala comigo, em nome de Jesus. Jesus foi criado aonde? Lá em Nazaré. E no seu crescimento, ele aprendeu o ofício do que? Capinteiro. Eu quero acreditar, por exemplo, que pelo menos em Portugal e alguns países, tem móveis muito lindos. Cada um mais lindo que o outro. E você escolhe o melhor? Capinteiro. Agora imagine a freguesia de Jesus. Quantas pessoas queriam que ele fizesse o móvel? Por quê? Porque com ele estava a essência. Com ele estava tudo. A Bíblia diz que ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e ele é o fim. Imagina agora, a disputa entre os homens, a inveja que podia criar entre aqueles homens. Como filho de Deus, criador, ele é perfeito. Quando Paulo se refere a Jesus, ele diz, dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Paulo também diz que o caminho dele é inescrutável. Quando Isaías fala de Deus, ele diz que conhece o caminho de Deus. E diz assim, que conselheiro ensinou. Então, quando se fala de Jesus, fala de excelência. Jesus, quando completa 30 anos, ele migra lá para Cafarnaum, lá perto de praia. Jesus gostava de praia. Comia muito peixe. Eu quero acreditar que ele estaria bem corado, né? E todas as vezes que ele chegava a Cafarnaum, ou estava em Cafarnaum, que ali estava a sua casa, ele curou um demoniado, ele fez outras curas, curou a sogra de Pedro, fez cura maravilhosa. Mas, de repente, ele entra em casa. Quem entra em casa? É casa, é lugar da família, de encontro do esposo, com o esposo, com aquele prazer, com aquela alegria. Do amado, da amada. Porque Deus habita no seu, da família. Porque quando Deus olha para o casal, o casal simboliza ali, a mulher, a igreja. E o homem, Cristo. Interessante que, essa união é tão linda, que quando a Bíblia fala da mulher, fala da igreja, e do homem, do próprio Jesus, ele diz que a mulher deve honrar o marido. Eu fico observando. Uma hora nenhuma, Deus mandou que a mulher amasse o seu esposo. Mas a Bíblia manda que o homem ame a mulher. Por quê? Eu aprendo que o homem, ele é um pouquinho encabeçadora. Ele tem que aprender. A mulher já sabe. O homem tem que aprender. E quando ele aprende com Jesus, é o caminho do amor, do carinho, do respeito. Ele vai amar a sua esposa, a sua nobre, querida esposa, protegê-la. Como Cristo protege a igreja, se entregou por ela. O homem verdadeiramente que ama a sua esposa, ele protege. Porque Deus não tirou a mulher debaixo do pé. Se o homem, certamente o homem iria pisá-lo. Se ou não? Como existe homens que assim o faz. Deus te ouve o quê? Do lado, para ser, para um briar. Para ser o quê? Companheira. Diga comigo assim, companheira. Eu louvo a Deus que, esse ano agora de dezembro, no ano de 2013, eu conheço uma mulher heroína, super heroína. Conversei com a minha amada ontem, chama-se Norma. Irmãos, eu casei no ano de 83. E eu descobri ano passado, que ela me atura há 30 anos. Ela casou por graça, vive por misericórdia. Eu digo assim, Senhor, e eu fiquei pensando, que presente dá para minha esposa? Não existe presente maior do que compreensão, respeito, amor, carinho, dedicação. Não existe algo melhor do que você acordar de manhã cedinho, e você vai até o lado da sua esposa, em vez de você esperar o café da manhã, e você prepara o café para ela. Busca saber o que ela gosta de verdade, e leva para ela. É muito bom saber também que existem homens, que eles gostam de dar para a esposa flores. Ele quer beijo, ele quer carinho. Mas ele não pode esquecer, que ele pode dar flores, mas tem que tirar os espinhos. Muitos homens são carinhosos, mas antes dele dar flores, ele dá na frente dos espinhos. Ele machuca a primeira esposa. E quando dá as flores, ela não consegue nem ver a cor das flores. Ela não tem alegria, porque ela está ferida. E essa promoção não vem da parte de Deus. Vamos falar acerca, aqui, de Jesus em casa. Diga, Jesus em casa. Seria o lugar, talvez, dele descansar. O lugar dele repousar. De estar ali com seus irmãos. Estar ali com a sua mãe, também Maria. Que bom estar assim. Mas a multidão, logo vem a notícia, Jesus está em casa. A pergunta é essa para cada um dos irmãos que aqui estão. Eu sou servo de Deus. Eu sou filho de Deus. A pergunta é essa para você e para mim. Jesus está em casa? Ali está uma afirmação. Olha, Jesus está em casa. E a pergunta para nós é essa. Podemos falar hoje, Jesus está na minha casa. Ele faz parte do meu convívio. Ele faz parte da minha história. Jesus está na minha casa. Porque o milagre encarnado da Galileia, Aconteceu porque ele estava naquele lugar. Ali aconteceu, não por causa dos discípulos. Não por causa da bendita Maria. Ali aconteceu, por causa da presença de Jesus. E muitos refugiados para lá. Muitas pessoas foram para lá. Ao ponto de muitos não puderem entrar. De repente, vem uma notícia. Um homem que estava paralítico. E ele queria entrar. Mas esse homem não podia entrar. Amém. Esse homem não podia entrar. Por quê? Alguém sabe? Primeiro, porque era paralítico. E em segundo lugar, esse homem que era paralítico. Ele não podia entrar. Porque havia um grande... Em todo lugar tinha gente. A casa estava cheia. Diga comigo assim. A casa estava cheia. Eu quero que você olhe para a esquerda. Olhe para a direita. Olhe para trás. Olhe para frente. E determine. Essa casa está cheia. Diga profeticamente. De gente. Mas atualmente. Cheia. Cheia. Da glória de Deus. Aleluia. Eu determino. Esta casa está cheia. Da. Conceve. Açaí. Do. Chequená. De Deus. E aquele homem não podia entrar. Por quê? A casa estava cheia. Não tinha espaço. E alguém teve ideia. Vamos colocar esse homem ali na casa. Jesus está ali na casa. E nós queremos a cura desse homem. E alguém abre o telhado. Imagine isso. O tumulto. Aquele movimento. Abre-se um telhado. Introduz aquele homem. Quatro homens. Para carregar aquele homem. Com a sua cama. E o coloca. E quando Jesus depara com aquela situação. Se fosse eu. Diria-se. Moço. Você tem muita fé. Seja curado. Jesus diz assim. A tua fé. Te salvou. Porque mais do que a paralisia. Ele precisava da salvação. Mais do que a bênção da vitória. Nós necessitamos da regeneração. Da transformação do corpo. Alma e espírito. Como a Bíblia diz. Todo o vosso espírito. A alma e corpo. Esteja plenamente irrepreensível. Para a vinda do nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo. Só que naquela reunião. Tinha os escribas. Lá no Brasil. A gente faz uma pergunta. Por que o cachorrinho entra na igreja? Alguém sabe? Tem essa pergunta aqui. Alguém sabe por que o cachorro entra na igreja? Os fariseus encontraram a porta aberta. E entraram também. E o cachorro ia em si. Vem, vai latir. Vai falar o que não deve. Ninguém vai entender. Vai dar opinião. Fazer sujeira. E ali eram os fariseus. Criadores. Dogmas. Doutrina. Homens da lei. Estava ali. Escriba. Fariseus. Quando Jesus toma atitude. Diz assim. Olha. A tua fé te salvou. Os teus pecados são perdoados. Mas alguns dos escribos que estavam sentados ali. Azoaram em seu coração. Eles eram homens da lei. Por que falar? Ele deste modo. Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar o pecado? Se não um que é Deus. Eles esqueceram que Jesus tinha dito uma frase. Eu diga. Eu. Eu pai. Somos um só. Tem muitas pessoas que não conhecem o milagre. Não vivem o milagre. Apesar de conhecer a lecra. Os escribas conheciam a lecra. Sim ou não? Aliás. Os fariseus. Os escribas conheciam a lei. Mas não conheciam a graça. Conheciam a lei. Lei. Mas não conheciam o dom de Deus. Conheciam a lei. Mas não conheciam o poder de Deus. A lecra mata. O espírito o quê? Vivifica. Tem que ter a lecra. Eu estou ao lado do nosso colega. Que é um grande. Lá no Equador. Nós chamamos de maestro. Um grande mestre. Se ele deixar. Fico na cola dele. Todo dia para aprender. Quero aprender. Quero aprender com grandes homens de Deus. Eu descobri que o nosso querido Paulo Cardoso. Nessa simpatia. Ele é um homem de visão. Eu daria para ele o nome de parecido assim como Nemias. Que está um pouquinho escondido. Nemias. Desbravador. Um homem que vai levantar muros. Inclusive Deus o colocou nessa cidade. Para reerguer muros espirituais. Portas queimadas. Sentir espirituais. Jesus percebeu isso. Tudo o que acontece na casa. Diga comigo assim. Essa casa tem um dono. Tudo o que acontecia na casa. O dono percebia. E tudo o que acontece aqui. Tudo o que acontece na sua casa. Onde você deixa Jesus entrar. Diga para o seu irmão assim. Sorria. Você está sendo filmado. Por Jesus. Não somente Jesus. Viu o que ele se passava. Ele viu como. Ele percebeu como. É porque ele tem poder de sondar o coração. Isso com a greonzins. A Bíblia diz em Salmo 139. Senhor tu me sondes e me conhece. Conhece o meu assentar e o meu levantar. E de longe entende os meus pensamentos. Sem que haja uma palavra em minha língua. O Senhor tudo sabe. Tal ciência para mim maravilhosíssima. Tão alta que eu não posso atingir. Quando Jesus nota que ele estava arrasando-se entre si. Perguntou-se. Qual é mais fácil? Diz ele. Ao paralítico. Estão perto dos teus pecados. Ou dizer. Levanta-te. Toma tua cama. E anda. Ora para que saiba que o filho do homem. Tem. Tem sobre a terra. Autoridade. Para te doar. Diz o paralítico. Eu te mando. Levanda-te. Toma teu leito. E vai. Para tua casa. Diga comigo assim. Jesus. Não despede. Ninguém. De mão vazia. A primeira preocupação de Jesus. Foi perdoar o pecado daquele homem. Porque o pecado gera morte. O salário do pecado é morte. O pecado afasta o homem. O homem tira o homem do alvo. Mas Jesus. Ele diz assim. Qual é mais fácil? Dizer. Levanta-te. Toma tua cama. Teu leito e anda. Pera aí. Aquele homem foi carregado. Pelo telhado. Ele entrou pelo lugar e saiu por outro. Eu quero acreditar que houve até vergonha. Que quem entrou foi paralítico. Mas na sua saída. É uma saída de triunfo. Porque ele saiu caminhando com os próprios pés. E Jesus diz assim. Levanta-te. Toma tua cama. O teu leito e anda. Então aquele homem faz o que? Ele pega o lugar que ele era carregado. A cama. Ela é carregada a cama. O leito. E ele junto. Ele agora. Ele recebe a cura. Levanta. Anda. Carregando na cabeça. Aquele leito. Eu fico imaginando as pessoas que conheciam. Cidade pequena. Cidade pequena. Quase todo mundo se conhece. É verdade. Não é? Todos conheciam. O paralítico. De. Cafarão. Talvez algumas pessoas conhecem. A mulher do opróbrio. A mulher do fruto de sangue. A mulher oprimido. O homem oprimido. Chega um momento. Que você busca a Deus. E a sua justiça. Essa história é mudada. Esse homem é bem-aventurado. A Bíblia diz que ele toma o seu leito. E ele levanta-te. E Jesus dá ódio. E vai para a tua casa. Ele não voltou pelo telhado. Ele voltou pela porta. Vamos entender essa mensagem. Quantas pessoas querem a cura. E às vezes não podem entrar. Mas Deus quer que haja em mim e em você. O que houve daqueles homens. Eles tinham fé. Ativaram a fé daquele paralítico. Ativaram a fé daquela multidão. Para tomar uma iniciativa. De deixar alguém. Descer alguém pelo telhado. É uma fé viva. Não é uma fé morta. E na noite desse dia. Deus te trouxe aqui. Para avivar você. Deus não quer mais que você. Vem entrar pelo telhado. Deus quer que você entre pela porta. E quem sabe. Que tudo que você tem conseguido. Até a data de hoje. Você tem conseguido. Com muita força. Mas a tua determinação. Fará você. Toma posse da benção da vitória. O nome de Jesus foi glorificado. Aqueles homens viram milagre. E Deus também quer operar na sua vida. Eu quero que você profetize assim. Deus quer. Operar. Na sua vida. Falando desse paralítico. O que é que eu falo? Um. Sabia que existe pessoas que estão como ele. No sentido profissional. Estão paralíticos. Emocional. Sentimental. E algumas pessoas têm um chamado de Deus glorioso. Houve um acidente. Como aconteceu com o Mifu Mozete. Caiu, levou um tombo E a pessoa não consegue mais caminhar Precisa de ajuda Naquele dia Tinha quatro personagens para ajudar Eu vou te apresentar quatro Para te ajudar Primeiro personagem Eu vou colocar, trocar A posição, seria o último É a igreja Dizendo assim, tem alguém que pode te curar Aí vem Jesus Vem o Espírito Santo E vem o Pai E agora o quinto, vem a salva de palma Você entendeu? A salva de palma para Jesus Aleluia Amém? Quatro homens Primeiro é a oração da igreja Segundo Jesus, o Espírito Santo e o Pai Então, se você quer ajuda de quatro, tem quatro Porque é muito difícil encontrar Um ombro amigo Uma parceria Alguém para ajudar E eu volto a dizer a você Estou afirmando Deus te trouxe neste lugar Para você ajudar os paralíticos Muitas pessoas precisam ser levadas a Cristo Que estão no leito Você é o vaso, você é o experimento Você é o homem de Deus Você é a mulher de Deus Você é o canal de Deus Aquele homem foi curado E eu fico imaginando Qual foi o galardão Ou qual seria o galardão Daqueles homens Que Deus abençoe Eu quero dizer uma palavra Que Deus quer Não basta ser crente Diga comigo assim Não basta ser crente Deus quer que sejamos companheiros Amigos Não seja ovelha só Seja amigo do seu pastor Não seja o marido Que manda na esposa Seja amigo da sua esposa Deixe um legado Para os seus filhos A Bíblia diz Um ao outro ajudou E ao seu companheiro Disse Esforça-te Amém Aqueles homens Eles marcaram a sua história O que eles fizeram? Eles ajudaram quem? A um paralítico Que Deus abençoe Muita gente Vai ser ajudada Essa igreja Vai encher Diga essa casa Vai encher Vai encher Diga Jesus Está na casa Já que ele está na casa Traga muita gente Para ser curado Nessa casa Traga muita gente Para ser batizado Nessa casa Traga muita gente Para ser salvo Nessa casa Traga muita gente Para ser transformado Pelo poder da palavra Nessa casa Porque ele está na casa Diga comigo assim Ele é o dono da casa Amém Que Deus abençoe Amém 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 Obrigado.